E nesse vídeo eu quero ajudar você que tem dificuldades para receber notificações do WhatsApp, ou seja, a notificação do WhatsApp chega no seu smartwatch, mas você não consegue ler o conteúdo da mensagem. Fica apenas como SMS, por exemplo, para quem usa iPhone e algumas pessoas também que utilizam Android não conseguem ler. Eu vou te mostrar agora nesse vídeo um segredinho para você resolver esse problema e conseguir ler todas as mensagens. Eu vou te contar tudo isso, é logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Fernando Tutor e Aztec, seu canal de tecnologia. Como eu te falei nesse vídeo que eu quero te ajudar a você que tem problemas para conseguir ler as notificações do WhatsApp, por exemplo, que chega no seu celular e ali está pareado com o seu smartwatch e você não consegue ler. Por exemplo, no iPhone chega apenas como SMS. A pessoa não consegue ler o conteúdo da mensagem, ok? E também você pode perceber que outras notificações, como o Instagram, por exemplo, e-mails e outras coisas chegam normalmente, mas infelizmente somente do WhatsApp você não consegue ler. Como aqui no canal a gente vem sempre pesquisando os IVOs, a gente sempre vem vendo algumas coisas aí para que vocês possam ficar mais tranquilos com relação à usabilidade do IVO de vocês, de acordo com a ajuda de inscritos e algumas pesquisas aqui do canal, a gente descobriu esse segredo, tá bom? Antes eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações. Hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente, eu não estou na minha casa, mas eu quero fazer esse vídeo para te ajudar, tá bom? Eu vou então fazer um teste aqui, olha, a questão é o seguinte, o problema é o WhatsApp, né? Eu estou aqui já nas configurações do meu WhatsApp, nesse caso aqui é um iPhone, mas se você tiver Android também, você vai nas configurações do WhatsApp e lá vai ter a mesma coisa, tá? Sabe dessa função aqui, olha, de mostrar pré-visualização das conversas? Se você deixar esse modo de pré-visualização aqui desativada como eu deixei, eu vou fazer um teste agora numa mensagem do WhatsApp, a mensagem vai chegar para você e realmente você não vai conseguir ler, tá? Eu só vou bloquear a tela do celular aqui para que a mensagem possa ser notificada no IVO, vou fazer o teste agora, vocês vão ver que a mensagem vai chegar, mas infelizmente não dá para ler o conteúdo com esse modo de pré-visualização ali desativado, né? Olha, a mensagem já chegou aqui no IVO, tá bom? Só lembrando que isso aqui é um IVO 11, mas serve para todos os modelos de IVO aí. Vamos abrir aqui então, olha, eu usei o celular da minha sogra para a gente fazer um teste, olha só. A mensagem que ela mandou o conteúdo para mim foi, olá, boa tarde, né? Você vê ali que chegou apenas como mensagem, né? Claro que no iPhone ele chega ali como SMS, isso é uma dúvida que a gente tem que deixar bem claro para algumas pessoas que tem, e fique tranquilo, realmente chega como SMS a mensagem do WhatsApp para você que usa iPhone. Para você que usa Android ele chega como WhatsApp, mas também se o modo de pré-visualização estiver desativado, você vai conseguir apenas ver quem te mandou, mas não vai ver o conteúdo da mensagem, tá? Agora a gente vai abrir aqui, deixa eu colocar a senha aqui, ok? Eu vou ativar agora o modo de pré-visualização. Ativei, eu vou bloquear o celular, eu vou receber agora a mesma mensagem que a pessoa está me mandando, tá bom? E você vai ver que realmente agora eu vou conseguir ler. Já chegou a mensagem aqui no IVO. Só lembrando que o modo de pré-visualização ele está ativo, tá bom? Aqui no celular, viu? Está ativo, não está mais desativado. Olha, a gente vai entrar aqui então. Deixa eu só, porque eu perdi o tempo aqui da mensagem, mas a gente pode vê-la aqui. Vamos só fazer de novo aqui, você pode mandar para mim a mensagem, tá bom? Só para a gente fazer certinho aqui com o pessoal. Isso é bem legal para a gente fazer esse teste bem bacana. Tem que ser na mesma hora, porque senão o IVO some aqui. Eu pressionei duas vezes, está aqui, olha. Quem mandou a mensagem para mim, o mesmo número, mas como eu ativei ali o modo de pré-visualização, está aqui. Boa tarde. Então, ou seja, gente, eu mesmo aqui, Fernando Tutorials Tech, mesmo mexendo com o IVO todo dia, né? Tem muita gente que acha que a gente não pesquisa, a gente sempre vai lutando ali, vendo algumas funcionalidades que a gente pode estar ajudando vocês. E eu mesmo mexendo com o IVO aqui todo dia, eu posso dizer para você que eu não tinha descoberto ainda, né? Esse segredo realmente para a gente poder mostrar para vocês. Mas com a ajuda de um inscrito, a gente veio aqui, fez um teste e eu consegui sim. Então, ou seja, está resolvido o problema. Se você não está conseguindo ler, se você faz muita questão de ler realmente as mensagens pelo IVO, só lembrando que não tem como responder, tá bom? É só você ativar o modo de pré-visualização, beleza? Se você ativar, está tudo certo. Fique tranquilo quanto a isso, que você não vai mais ter problema com isso, beleza? Pessoal, só lembrando, tá bom? Que é muito importante que você compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas também possam conhecer o canal Fernando Tutorials Tech. Se você conhece alguém aí que gosta do assunto que a gente fala aqui, se você conhece alguém que tem IVO, se você conhece alguém que tem smartwatch, quer comprar um smartwatch, quer comprar um celular, já encaminhe aí o link desse vídeo, o link do nosso canal para essa pessoa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!